Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Lá no Complexo da Alma, em São Gonçalo O Complexo da Alma era dominado pelo 3º Comando Puro Mas desde domingo, passou a ser controlado pelo Comando Vermelho Pois, 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 pochete, correu pra onde? Foi pra Vila do João, na Alma tá tudo dois Vai morrer, vai morrer, vai morrer Se fala que é TCP, na Alma tá tudo dois Mó, 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 complexão, mó complexão Grisalho, correu pau, vai morrer Foi pra Vila do João, na Alma tá tudo dois Mó, 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 complexão, noventa, tá tudo dois Mó, 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 complexão, mó, mó, complexão Não atravesse a fronteira, que os menor tão pesadão Tá esperando do lado da esquina, tá esperando o cuaca na mão Brabão, brabão, de peitar o Lampião 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 Não mexe não, não mexe não Parcelado é o remedente, a vista é o rajadão Não mexe não, não mexe não Parcelado é o remedente, a vista é o rajadão Brrrrrr, escudá, escudão Mó, 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 complexo, atravesse a hip existrução Brabão, brabão, de peitar o Lampião Pois, 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 chat, correu pra onde? Foi pra vila do João, na alma tá tudo dois Vai morrer, vai morrer, se falar quer perceber Na alma tá tudo dois Ma, 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 complexão, ma, complexão Grisalho correu pra... Vai morrer Foi pra vila do João, na alma tá tudo dois Ma, 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 complexão, noventa, tá tudo dois Mó complexão, mó, mó, complexão, mó, mó, complexão Não atravesse a fronteira, que o menor tão pesadão Tá esperando do lado da esquina, tá esperando cuaca na mão Brabão, brabão, de feita o Lampião Brabão, brabão, de feita o Lampião Brabão, brabão, de feita o Lampião Não mexe não, não mexe não Parcelado é o remedente, a vista é o rajadão Não mexe não, não mexe não Parcelado é o remedente, a vista é o rajadão Brabão, 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 de feita o Lampião Brabão, 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 bra